Senhor Zen-ho, os deuses da destruição dos universos 6 e 7 organizaram um torneio de artes marciais. Hummm, eles deixaram as suas obrigações de deuses da destruição para fazer um mero torneio? O Zen-ho fica muito aborrecido com essa situação. Ele fica com tanta raiva que ele vai pessoalmente resolver essa questão. O torneio de Champa e Bills acabou e o sétimo universo foi o vencedor. No entanto, o rei de tudo, o grande senhor Zen-ho, aparece. Ele fala o motivo de sua visita e para piorar a situação, Zen escuta algo que deixa ele mais irritado. O senhor Bills está mais interessado em dormir e comer do que em destruir coisas. E o senhor Champa leva um modo de vida nada saudável. Olha só como o corpo dele ficou. Eu tento, tento fazer com que ele coma refeições balanceadas para que isso não afete o trabalho dele, mas ele só sabe falar, é que a sua comida é nojenta e coisas do tipo. Sniff, sniff, sniff. Devo mudar os deuses da destruição? Vados vendo a oportunidade de se livrar de Champa, ela fala que era uma boa ideia. Bills e Champa sabendo que suas vidas estavam em risco, eles se humilham, pedindo perdão e implorando pelas suas vidas. Sem saber que Zen era o deus supremo, Goku defende Bills. Ei, você aí, tá querendo arranjar confusão, é? Wizz adverte Goku, dizendo que Goku não pode desrespeitar o ser mais poderoso do multiverso. Se ele quiser, Goku, e um piscar de olhos, todos os universos podem ser destruídos. Goku, muito surpreso, pede desculpas. No entanto, Zen viu as lutas de Goku e de Vegeta. Ele parabeniza os dois Saiyajins e ele fala que eles serão os novos deuses da destruição. Só que Goku fala que não queria ser um deus. Se caso vocês se recusarem, os universos 6 e 7... Serão apagados, suas famílias e amigos serão mortos. Em um piscar de olhos. Zen, que parecia ser um ser frágil e pacífico, na verdade, ele era um tirano, um monstro, que não ligava com a vida de ninguém. Com uma aura totalmente escura, ele fala para Bills e Champa que chegou a hora deles morrerem. Espere! Gritaria Goku. O Saiyajin pede para poupar a vida de Bills. Ele já me poupou uma vez, por isso eu peço, senhor. Por favor, não elimine o senhor Bills. Graças a Goku, o rei de tudo não elimina Bills. Champa com muito medo, diria... Ei, Vados! Time do Universo 6, falem alguma coisa! Adeus, senhor Champa. Foi um prazer trabalhar com o senhor. Kiabe ainda se arrisca e pede para Zen reconsiderar. Calha a boca, quer ser apagado também? Finalmente me livrei desse inútil. Vados sugere que Goku fique no lugar de Champa. Zen fala que estava de acordo. É nesse momento que Tite comenta. Quer dizer que eu vou morar no sexto universo? Espero que lá tenha boas escolas para o meu filho Goten estudar. Vados debocha da esposa do Saiyajin, dizendo... Sinto muito. Você não poderá viver com Goku. Os deuses da destruição não podem se relacionar com mortais. Tite com muita raiva gritaria, dizendo que não permitiria que Goku fosse um deus. Quanta insolência! Todos ficam espantados com a tamanha brutalidade desse pequeno ser. Vegeta fica com medo que Bulma tivesse o mesmo fim. Ele olha para Bulma... E logo em seguida o príncipe se ajoelha, diante do rei de tudo. Senhor Todo-Poderoso! Zen! O deus supremo se alegra. Isso mesmo, mortal. Se ajoelhe perante seu rei. Enquanto isso, Goku estava imóvel. Ele apenas se lembrava dos momentos felizes que ele teve com sua mulher. Como se atreve a matar a Tite? Eu nunca te perdoarei, maldito! Esse guerreiro que se chama Goku, tem um poder incrível. Goku estava muito furioso, e a sua ira faz ele despertar uma nova transformação. Denominada de Super Saiyajin Blue Evolution. Mentalmente, Zen fala aos seus guardas. Zen sabia que Goku não tinha chances de vencer. Na verdade, o Todo-Poderoso só queria ver uma boa luta. Goku libera todo o seu poder e vai em direção a Zen a toda velocidade. No entanto, Saiyajin leva vários golpes. Porém, Goku não recua, e movido pela ira, ele enfrenta os temíveis guardas reais. Zen, que gostava de ver uma boa luta, apenas sorria vendo aquele espetáculo. Até que um dos guardas fala. Vamos acabar logo com essa brincadeira. Pra onde eles foram? Os guardas de Zen, com dois golpes, deixam Goku desmaiado e com vários ossos quebrados. Vocês estão permanentemente proibidos de usar as super esferas do dragão. Logo em seguida, o Todo-Poderoso separa todas as esferas do dragão. Só que agora elas ficaram espalhadas pelos 12 universos. E depois disso, ele vai embora. Vados cura os ferimentos de Goku, assim ele recobra a sua consciência. Ele pergunta o que aconteceu. Vados responde, dizendo que ele ficou inconsciente depois de levar dois golpes dos guardas de Zen. Goku mal podia acreditar. Vados fala que estava na hora da partida. Goten muito triste e se despede de seu pai. Goku muito emocionado fala, que sempre irá na terra visitá-lo. Logo depois, Vados e Goku vão embora. Goku não se conformava com a morte de sua mulher. Maldito, eu me vingarei, custe o que custar. O anjo pergunta. Você está disposto a fazer isso? Tem certeza que quer arriscar a sua vida e a existência do universo 6? O Sayajin fala que estava disposto. Quando ela escuta isso, Vados fica muito feliz. Isso porque ela também queria eliminar o Zen. Logo em seguida, o Sayajin fala a ela, que ele sentia muito pelo seu amigo Champa. Acho que vocês eram bem amigos. Não éramos nem um pouco amigos. Aquele traidor mereceu a morte. Goku fica surpreso com a reação de Vados. Ela fala que há muitos anos atrás, quando seus irmãos planejavam trair Zen, foi o Champa quem contou ao rei de tudo. E eles acabaram sendo destruídos, junto com os seus universos. Lembro que na época, eu estava no Planeta Supremo, quando fiquei sabendo que os meus irmãos tinham sido apagados. Ela conta que nesse dia o seu coração se encheu de fúria, e ela pensou em matar o Kaioshin. Goku, se o Kaioshin for eliminado, o Deus da destruição morrerá imediatamente. O Sayajin fala que estava preocupado com essa questão do Kaioshin. Vados fala que tem algo em mente. Ela usa os seus poderes para aprisionar os Kaioshins, em uma dimensão paralela totalmente desconhecida. Eles ficariam adormecidos em um sono eterno, e só Vados poderia libertá-los. Assim, ninguém poderia matar eles e Goku. Vados fala que existe outro ser muito poderoso, e que seu nome era Daishinkan. Ela fala que derrotá-lo seria uma tarefa muito difícil, e que o melhor seria trazê-lo para o seu lado. Então esse Daishinkan protege o Zen-ô. De fato, ele protege o rei. No entanto, ele protege outra pessoa. Essa outra pessoa é muito importante para ele. Então Goku pergunta, quem era essa pessoa? Uma entidade muito poderosa chamada Juliel-sama. Não pode, não pode, não pode, não pode. Seis um prazer. Não pode, não pode. Seu maldito Depois de tudo o que aconteceu, Goku estava decidido a enfrentar o Todo-Poderoso Zen-Oh Vados fala que antes deles fazerem qualquer coisa, o Saiyajin teria que treinar Isso porque o nível de Goku em comparação com os outros deuses era baixo Vados fala ao Saiyajin que ela irá ensinar todas as técnicas que ela conhece Para eles serem vitoriosos, Goku teria que superar todos os deuses Não será nada fácil, você acha que consegue? Claro que sim Eu irei superar a todos Eu irei além da existência de um deus Com a ajuda de Goku, ela tinha esperanças de derrotar o Zen-Oh Logo depois, Vados começa a treinar o Saiyajin Ela submete Goku a um treinamento muito rígido Eles tinham que pensar em uma forma de derrotar o Zen-Oh e os seus guardas Isso tudo sem colocar em risco os universos Eles ficam várias horas debatendo o assunto Era um caminho sem volta e o risco de falhar era muito grande Até que Vados tenham a ideia Vamos usar as super esferas do dragão Eles pediriam ao Super Shilong que eles ficassem imunes ao poder de destruição do Zen-Oh E depois eles reuniriam as super esferas do dragão e esconderiam elas em uma dimensão que o Zen-Oh não conhecia Isso porque elas seriam usadas para ressuscitar pessoas e restaurar universos Dependendo do resultado da batalha E por que só eles ficariam imunes ao poder de Zen? Porque se caso eles fossem derrotados, só eles pagarem o preço pela traição Ainda não estamos preparados para iniciar o nosso plano Vamos ter que treinar na dimensão do tempo Vados fala que nessa dimensão um dia era equivalente a 10 anos E eles iriam treinar durante 365 dias nessa dimensão Pode ir dormir Amanhã começamos o nosso treinamento na dimensão do tempo Desapareça Droga, eu acho que eu tive um pesadelo Eles entram na dimensão do tempo e espaço E Vados leva Goku ao limite Vamos Goku Nem comecei a pegar pesado com você Desse jeito você não vai conseguir se tornar O Deus da destruição mais poderoso O Saiyajin aprende a fazer o Hakai E ele também consegue dominar o instinto superior completo Ele estava em um nível que nenhum Deus da destruição tinha chegado antes Goku tinha se tornado o Deus da destruição mais poderoso Goku e Vados saem da dimensão do tempo e espaço E logo em seguida eles percorrem os 12 universos Ninguém poderia saber que eles estavam reunindo as super esferas do dragão Isso porque eles foram proibidos de usá-las Goku eu estou usando os meus poderes para camuflar a nossa presença De repente eles são atacados O que? Então era você Vados Vados e Goku são descobertos pela Margarita Ela estava acompanhada do Deus da destruição Tinha que ser logo ela E esse Deus da destruição se ele contar ao Zen estaremos perdidos O Deus da destruição fala que eles estavam indo contra as ordens do Todo Poderoso Ele muito confiante fala que não vai contar nada ao Zen Isso porque ele mesmo irá eliminar Goku e Vados Não se preocupem Traidores A morte de vocês será rápida e em dolor Tentando proteger a sua irmã Ela tenta convencer o Deus da destruição A deixar eles irem E fingir que nada aconteceu Porém ele se recusa a fazer isso Vocês não podem se enfrentar aqui Isso pode resultar na destruição do universo 11 Vamos para outra dimensão Lá vocês poderão lutar Aqui eu posso usar todo o meu poder? Mas é claro que sim Fique à vontade Goku teria que eliminar o Deus do universo 11 Antes que ele contasse ao Zen Goku libera só a metade do seu poder E o Deus da destruição já fica apavorado com o poder do Saiyajin Ele enfrenta Goku com todas as suas forças No entanto o Saiyajin estava muito poderoso E ele acaba sendo totalmente humilhado por Goku Enquanto essa luta acontecia Vados e a sua irmã conversavam Me perdoe irmã Se eu soubesse que era você Eu não tinha revelado a sua presença Margarita muito preocupada com sua irmã pergunta Por que ela estava cometendo esse crime de alta traição? Se tudo der certo Margarita O nosso pai e os universos serão libertados Eu não acredito que você está pensando em enfrentar o rei de tudo Vados você ficou louca Muito nervosa ela pede para sua irmã desistir Vados fala que sabia dos riscos e consequências Ela ainda fala que Zen é um monstro E que mais cedo ou mais tarde Ele irá eliminar a todos Mas antes que esse dia chegue Eu e o Goku vamos acabar com ele O anjo e o Saiyajin escolheram um caminho sem volta Margarita pergunta como ela poderia ajudá-los Vados fala que não queria envolver outros universos em seu plano E que o seu silêncio seria o suficiente O deus da destruição desesperado Tenta se comunicar com o rei de tudo Senhor, 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 senhor Senhor, senhor Goku dá um golpe que atravessa o corpo do deus da destruição Não pode ser Se arrastando, ele vai até Margarita Margarita, o que você está esperando? Me cure rápido Belmonte, sinto muito Margarita entra em contato com o topo E fala que ele é o novo deus da destruição Depois desse incidente Goku e Vados vão embora Deus dragão O meu desejo é que eu E o deus da destruição são Goku Sejamos imunes aos poderes da destruição Não pode ser Vados Vados Que o deus da destruição do universo 11 Tinha sido eliminado Esse era o planeta onde você morava Ele se chama Terra, não é? Seu Miserável O Zen-O era um ser muito cruel E ele gostava de ver as pessoas sofrerem Agora será a vez Do universo 6 e 7 O Zen-O fala que Goku O irá sofrer Por toda a eternidade O Saiyajin ficaria aprisionado em uma dimensão Carregando a dor da perda De seus entes queridos Desapareça Aonde eu estou? Mas Que lugar é esse? Então Tudo acaba assim Goten Buma Vegeta Vados Me perdoem amigos Não desista filho Goku sente um poder Gigantesco E em pensamentos Ele dizia Mas o que significa isso? Esses poderes Superam todos os deuses Ela se apresenta Eu sou Eu sou Juliel Uma deusa suprema O seu poder é gigantesco E isso causa arrepios em Goku E muito nervoso Em pensamentos ele dizia Vados falou que existe uma deusa Que se chama Juliel Então é essa mulher Ela é muito poderosa É como se os poderes dela Não houvesse limites Então Vados falou isso para você Como assim? Você consegue ler meus pensamentos? Isso mesmo Eu consigo ler os seus pensamentos Não se assuste Não quero te fazer nenhum mal Goku não entendia Por que ela estava naquela dimensão Ela coloca a mão no Saiyajin E com seus poderes Ela mostra a origem do Zen-Oh E o por que ela estava presa Nessa dimensão Há milhões de anos atrás Daishinkan junto com Juliel E Zaniel Duas deusas supremas Governavam os 18 universos Infelizmente Zaniel se corrompeu Ela queria eliminar Daishinkan Samar E Juliel Samar E se tornar A única deusa suprema Ela foi derrotada E exilada Por milhões de anos Sedenta por vingança Ela criou o Zen-Oh Um ser maligno Muito poderoso No entanto O próprio Zen-Oh Eliminou a sua criadora Desapareça Desapareça Eu serei O novo rei de tudo Fui aprisionada Nessa dimensão Pelo Zen Eu só continuo viva Porque Daishinkan Aceitou ser um servo fiel Ela fala ao Sayajin Que Zen iria aprisioná-lo Em outra dimensão No entanto Ela usou seus poderes Para trazê-lo Para a mesma dimensão Que ela Com o treinamento de Vados Você se tornou O deus da destruição Mais poderoso Você poderá lutar novamente Contra o Zen Não como um deus da destruição Mas sim como um deus supremo Ela daria todos os seus poderes Para Goku derrotar o Zen-Oh O Sayajin fala Que mesmo que ele se torne um deus supremo As suas chances eram baixas Isso porque ele poderia ser apagado No entanto Julel fala que desenvolveu uma técnica Capaz de anular o poder de destruição do Zen Ao adquirir o meu poder Você irá aprender a técnica Ela diz que ele tem que ter muito cuidado Isso porque Zen não mostrou O seu verdadeiro poder Você poderá sair daqui No entanto Estou selada nessa dimensão Goku questiona Por que só ele poderá sair Você não está selado aqui E além disso Julel fala que ele conseguiu abrir Um pequeno portal nessa dimensão Isso aconteceu quando o Sayajin Liberou o seu poder No dia que ele encontrou o Zen Pela primeira vez E só o criador do portal Poderá passar para o outro lado O Sayajin fala que não consegue ver Nenhum portal Quando você se tornar um deus supremo Você conseguirá ver o portal Julel fala que depois de transferir Todo o seu poder Ela morrerá Derramando uma lágrima Julel fala Diga A Daishikan Que sinto muito Ela começa a transferir os seus poderes Para o Sayajin Eu posso sentir Um poder incrível Fluindo Dentro de mim A deusa muito fraca Desmaia Goku olha para ela E fala Muito obrigado Eu prometo Que sua vida Não será sacrificada em vão Goku fecha os olhos E em sua mente Ele visualiza um portal E logo em seguida Ele sai da dimensão Como é possível Essa presença de Son Goku Porém o seu poder Não é de um mero deus da destruição Pelos universos que você eliminou Juro Você vai morrer Maldito Zen fala que não sabe como ele conseguiu sair Mas isso não importava para o Todo-Poderoso Ele só queria que Goku fosse eliminado Meu senhor Peço vossa permissão Para eliminar Son Goku Permissão concedida Dêem o que ele merece Eles tentam eliminar o Sayajin Porém eles não conseguem acompanhar A velocidade de Goku Ele desfere inúmeros golpes nos guardas de Zen Deixando eles gravemente feridos Droga Ele está muito forte Daeshkan que observava esses acontecimentos Fica intrigado com uma coisa Esses poderes são de um deus supremo Mas como Son Goku conseguiu eles? Nesse momento Goku fala Daeshkan Juliel Sama Disse que sentia muito Logo em seguida Zen tenta apagar o Sayajin No entanto não acontece nada com ele Isso não funciona comigo Usando a sua super velocidade O Sayajin aparece na frente de Zen O Zen-O cai muito ferido Muito furioso Goku outra vez Dá centenas de golpes no Rei de Tudo Goku concentra Uma enorme quantidade de poder E logo em seguida lança contra o Zen-O O Sayajin começa a sentir Um poder maligno gigantesco Zen-O fala Que ele terá que eliminar Son Goku Com seus próprios punhos Você deveria se alegrar Isso porque Son Goku Você terá a honra De ver os meus verdadeiros poderes Goku ficou um pouco nervoso Isso porque o poder de Zen Não parava de aumentar Nesse momento Daeshkan Muito preocupado Fala a Goku Não poderia ajudar você Son Goku Esse confronto poderá Destruir todos os universos Ele irá usar os seus poderes Para proteger os universos Usando um tipo de barreira protetora Para eles não serem destruídos O Todo-Poderoso Zen-O Começa a liberar Uma quantidade gigantesca de poder Ele mostra A sua verdadeira forma Todos os anjos, deuses e Kaioshins Sentem o poder maligno de Zen Aonde você pensa que vai Daeshkan O Zen tenta apagar Daeshkan Só que não acontece nada Mas o que aconteceu Com os meus poderes? Goku fala que estava usando Uma técnica Para anular os seus poderes De destruição Essa técnica Foi desenvolvida pela Juliel Depois que eu acabar com você Irei eliminar Todos Os universos A batalha pela sobrevivência Se inicia A luta estava bem equilibrada O Sayajin Graças aos poderes de Juliel Consegue lutar No mesmo nível Do Todo-Poderoso Mesmo com os poderes de Juliel Sinto que não consigo superá-lo A luta é muito sangrenta Os golpes de Zen eram muito fortes E mesmo Goku sendo Um Deus Supremo Em qualquer deslize Ele poderia perder No entanto Os golpes de Goku Deixam o Zen Muito machucado Sou Goku Maldito Miserável O Zen libera Todo o seu poder O Sayajin Fica assustado Isso porque Não imaginava Que Zen Ainda tinha Tanto poder Com o poder Capaz de destruir Todos os universos Ele joga essa energia Contra o seu próprio palácio Dentro dele Estava Daishinkan Ele estava Protegendo Os universos Da destruição Seria o fim De tudo E todos No entanto Goku consegue Deter o ataque Com um Kamehameha Zen ainda Tinha muito poder Goku já Estaria no seu limite Daishinkan Se comunica Com todos os anjos E deuses O que? Mas o que vocês Estão fazendo aqui? Vinhemos ajudar O Deus da Destruição Todos dão as suas energias A Goku Assim o Sayajin Consegue aumentar Os seus poderes Então ele usa O Kaioken 100 vezes aumentado Nesse momento O Sayajin Consegue superar Os poderes Do Rei de Tudo Goku finalmente Consegue derrotar O Zen O Sayajin O Sayajin Com seu corpo Todo machucado Cai Logo depois Daishinkan Cura os ferimentos Do Sayajin Ele sentiu Uma presença Que há muitos anos Ele não sentia Juliel tinha sido Libertada de sua prisão O selo que prendia Ela naquele lugar Foi destruído Quando o Zen-Oh Foi derrotado Ela estava muito fraca Isso porque Ela tinha dado Todos os seus poderes A Son Goku Daishinkan Dá uma parte De seu poder Para ela não morrer Ela fica muito feliz Em ver Daishinkan E todos os anjos Já fazia muitos anos Que ela não via eles O Sayajin Agradece a todos os anjos E deuses Que ajudaram ele Daishinkan Fala Que eles tinham Que restaurar Os universos Que foram destruídos Juliel pergunta Se Goku Queria ser um deus Multiversal Acompanhado de Vados O anjo Que viveu Ao seu lado Goku fala Que era uma boa proposta Porém os deuses Não podem viver Com mortais E Goku Queria voltar Para os braços De sua esposa Em forma De agradecimento Juliel fala Que ele poderia Ser um deus E ter relações Com sua esposa Isso porque ele ajudou A salvar os universos Goku aceita A proposta Da deusa suprema Goku seria um deus Que estaria acima Dos deuses Da destruição Vados volta A vida E ao ver Goku e sua mãe Ela não contém As lágrimas Tudo tinha voltado A normalidade Chichi tinha voltado A vida E o Sayajin Conta tudo O que aconteceu A esposa Do Sayajin Entende que Goku tinha Uma grande responsabilidade Mas ela estava Feliz Porque eles ainda Podem ser um casal Assim Goku Passou a viver Como um deus Multiversal Protegendo os universos Com o seu anjo Guardião Se você gosta De teorias E histórias Alternativas Se inscreva no canal E ative o sininho Com o seu anjo Tipo de Amigos Dá praPad